Só da nóis, fi! Vamos animar a família, a mão pra cima, hein! Vamos fazer o bagulho, fica sincero! Vem! Faz um favor pra nóis, então! Demorou aquele F.O. Não precisa não! Minha nóis de calheta, cachaça, gaveta, só brota na esquina, cagou ele do fuzil! Mata-se cara do trio! 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 Chego na senta, eu te matando, porque eu sei que você não vale nada! Cada verso que você mandou, eu nem mando e é já palhaçada! Cada fiera, que você vai contar, através do beat! Demis, vamos fazer assim, vamos ver se você atravessa o limite! Sei que não, porque não alcança na pista, fica acelero! Já você acha que eu tô sem, vai ser mais rápido e você dá zero! Então vamos fazer assim, cê sabe que você não manda bem! Eu tô de mil e cem, você tá de pop cem! Olha que engraçado! Sabe como que a rima revigora? Se é papo de rima, cê sabe que você tá apanhando a duzentos por hora! Ei! Fala de hit mesmo, tipo refrigerante! Só que eu sou zero açúcar, minha mente sempre expande! Diferente de você, que é agridoso! Tipo MC de Tik Tok, esse é negro doce! Isso, meu mano, cê sabe que cê tá até de viagem! Rimando com Jamie, cê sabe que cê volta é de passagem! Cê não entendeu, meu mano, a minha rima é rara! Bota no meu quarto a mala, tira e se não monta a cara! Deixa que eu avalço de novo! Desde meu mano, cê sabe de monta! Vai logo eu avalço uma boa! Sabe como que eu faço isso? É com a pop cegas, entreguinha! Só entrego rima boa, seu recém! Porque chora, vai fute! Ae, vocês ouviram e vocês votam por ordem de rima! Quem gostou das rimas do Ianão, barulho! Quem pensa diferente e gostou das rimas do James, barulho! Um a zero, meu mano, James! Mas tudo que vai... E quem terminou? Não solta a mão, DJ Punk! Vamos levantar a mão, família! Vem, vem, vem! Oh, 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 oh! No pé do maloca, eu tô vendo, ei! É só outro pro Timil! Matos em casa do Rio! Matos em casa do Rio! No pé do maloca, de longe, tô vendo o quê? É só outro pro Timil! Matos em casa do Rio! Matos em casa do Rio! Oh! 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 Ah! Ah! 50 centavos deu certo! Deu certo! Onde Deu certo! Ae! Já aí, terceiro round para o win para saber o que começa! E a noite começa, certo? Ae! Geralt, levanta a mão! Geralt, levanta a mão! Vä com nós! Vä com nós! Vem com nós! Vä com nós! Vä com nós! Vai! Va! Boa! Boa! Ei, sabe como que funciona? Eu falo que o bagulho é louco Eu não sou negro doce, pra você aqui tá pegando fogo Sabe como que funciona, parceria? Cê sabe que agora fica esquisito Tá pegando fogo e ela é missa e vem pra botar seu fogo no circo Por isso que eu mando mais tuas só pra te bater Olha que engraçado, já é fato que você não vai responder Até porque eu vou dizer que é agora a escola Cheio, você tá banhando, não entendi nada Porque eu sei o pedido de pão Cala sua boca, meu mano, se liga Cê tá reais, mas ela tá parado Você vem todo quente, desculpa, mano, James é congelado Não entendeu, meu mano, cê é vix de drill Você é vix de trap, James sempre mata sangue frio E ainda você é moleque, pega a visão, mano Acho que o James cê tá improvisando, pega a visão, mano Já que vizei na minha cidade, cê tá encostando, então Melhor você prestar atenção Eu te amasso e depois te pago com a passagem do busão MC é muito fraco, ele é muito fraco Sinceramente, parceiro, por isso que eu mato MC gelado, parceiro, cê tá pangando Esse ice eu já bolei, na batalha eu tô fumando Com isso você tá de graça, rimando com James Moleque, piada, entende? Agora, somente, no spunt Você tá pegando fogo, eu vou tacar na minha plant Taca na sobrante, parceiro, essa aqui é a batida Se eu tacar vocês sozinho, eca, eca, nem dá brisa Olha que engraçado, eu falo parceiro, não me desmereça Esse beck, pai, anima ali, minha seda Eu sou meu hip-hop, no papo que é bum-bap Entende que esse cara é foda, mas ainda é moleque Entendeu, meu mano, sabe que agora Roubo sua brisa, não dá brisa Meu rap que eu mando só com sentiza O cara falou que eu sou moleque Sinceramente, pega suas coisas e sai Como que ele fala que eu sou moleque Tá apanhando, eu sou seu pai Entendendo sem neurose Aprenda a fazer rima Que você ainda é fioche Entende, meu mano, eu sei que é fioche Entende que eu te mato, não importa se tem 20 ou 19 Cê não entendeu, meu mano Que a minha perna aqui no escorre Cala sua boca, cê não é meu pai, cê é x9 Ah, cê é louco, vamos pra votação, certo? Eu sei que cê gosta Aê Com força e com vontade Votou pra um, não vota pro outro, fechou? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Ianan, barulhou Quem pensa diferente e gostou das rimas do James, barulhou Ianan, 2x1, levou pra próxima fase E é isso, barulhou porque E é isso, barulhou porque pensou na hora Obrigado.